Juntos, os três suspeitos colecionam uma série de crimes. Marcos Rodrigues da Silva, André Cláudio Souza e Matheus Correia Santos já têm passagens por furto, associação e tráfico de drogas e devem responder novamente por roubo à mão armada. Desta vez, a vítima foi este motorista de aplicativo. Ele conta que aceitou levar os suspeitos de Aparecida para a Goiânia. Quando chegavam no destino final, foi surpreendido pelos criminosos. É uma viagem de mais ou menos meia hora. Quando eu estava chegando o Veracruz 2, eles pegaram e mandaram deser a rota, mandaram entrar na rua escura, eu já vi que era um assalto. Quando eu neguei, ele pôs a faca no pescoço, falou, vira aqui, entra aqui. Pegou meu celular, mandou tirar a aliança, mandou tirar tudo. Eu desci do carro e saiu no carro. Os três suspeitos foram surpreendidos na Geo 040 saída para a Aragoiânia, porque a intenção dos bandidos era ir para Paraúna, levando o carro roubado. Por isso, parte do dinheiro foi recuperado. A outra parte foi usada para abastecer o carro. A polícia ainda conseguiu recuperar a aliança da vítima e também as armas utilizadas nesse assalto. São duas facas e um canivete. Temos aqui também o celular da vítima e a carteira. Segundo a polícia, a intenção era desfazer desse veículo assim que chegasse lá em Paraúna? Lá, eles iriam encontrar um receptador e iriam dar destino ao veículo. Nesse trajeto, eles ainda pegaram uma mulher e colocaram a força juntamente com os filhos dentro do veículo. Sim, na verdade, a mulher é de um relacionamento de um dos autores, certo? E ele ameaçou ela com uma faca no pescoço, ameaçando de morte, para que ela participasse desse ato delituoso. O carro roubado da vítima também foi recuperado. Neste caso, a polícia trabalhou rápido. Em menos de uma hora, eles conseguiram localizar e prender os suspeitos. Durante todo o momento, manteve contato com a vítima, onde obteve informações de uma possível rota de fuga do veículo, certo? Em determinado trecho da Geo 040, conseguimos fazer a abordagem e prender em flagrante os autores. E eu queria agradecer muito também a equipe da CPE, que conseguiu realmente um serviço muito bom. Obrigado.